Fala engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar, dentro daquela linha, né, dos seis bases fundamentais para montar o seu próprio negócio, nós vamos falar hoje da terceira base, que é atendimento ao cliente, ok? Então o que nós precisamos ter nessa base, né, nessa... é importantíssimo, né, claro, atender o seu próprio cliente. Então é bom que você assista os vídeos anteriores, que a gente já falou sobre observar mercado e falando sobre o planejamento de marketing. Agora vamos dizer que você já atraiu o cliente, ok, pelo marketing e agora você tem que atender. Então é importantíssimo, né, estar com boa aparência, né, procurar ter empatia, ser agradável, estimular os cinco sentidos do cliente, né, ou seja, né, colocar ele num ambiente onde ele possa, né, ouvir algo agradável, até mesmo fundo musical, por exemplo, tá, que ele possa ver, ou seja, né, que você possa mostrar para ele os projetos que você já realizou, né, bonitos, ok, que ele possa cheirar, ou seja, né, que você tenha lá um perfuminho específico, né, dentro da sua sala de atendimento, tá, que vai fazer com que ele lembre. E também, né, o paladar é tão importante, um cafezinho, uma água, algo para ele, né, introduzir dentro dele como uma coisa boa e ter boas lembranças, né, do teu escritório, do teu local, do teu atendimento, tá. E o tato? O tato é pegar, né, mostra alguns dos projetos do papel que ele vai sentir e isso vai ser muito importante também a estimulação desses cinco sentidos, tá. No atendimento também a gente vai ver a real necessidade daquele cliente, tá. Então no início, quando você observa o mercado, você tem uma ideia geral, né, do que as pessoas precisam dentro de tudo aquilo que a gente falou, se você não assistiu, assista o vídeo observado no mercado. Mas você agora já está atendendo, então é aquela necessidade específica. Vamos dizer que você observou que você, na sua cidade aí, muitas pessoas voam de piscina. Você oferece a piscina, mas tem que saber quantas pessoas moram lá, pra que que é essa piscina? É pra nadar, né, ou é só pra refrescar? É pra refrescar uma piscina aí relativamente pequena, dois e meio por quatro, tá bom, beleza? Agora não, quer nadar, então tem que ser uma raia, né. Eu já fiz muito raia, então você faz às vezes dois metros de largura por quinze, por vinte metros de comprimento, tá fazendo com que realmente possa dar abraçadas. Então são, né, percebe que são coisas diferentes dentro da piscina. E assim por diante, nos outros, tudo a gente precisa saber exatamente como a pessoa gosta, ela gosta de cozinhar, gosta ou não gosta, ela traz os amigos, né, pra casa pra poder cozinhar junto ou não. Ela sai e prefere sair pros restaurantes. Então a sua cozinha, tá, ela vai ser feita de acordo com a cultura, o modo de ser do seu cliente. Então é muito importante que você ouça, ouça e faça a pergunta. Quem faz pergunta controla a conversa. Então faça a pergunta e vai ouvindo e você vai direcionando aonde você quer através de perguntas, tá? É importante que você tenha a noção de viabilidade, o pré-orçamento, você precisa ter uma noção se cabe no gosto dele aquele projeto que ele tá imaginando. Às vezes ele quer uma casa com quatro, cinco dormitórios, com todas com suíte, isso e aquilo, e tem 500 mil reais pra gastar. Então é a hora que você tem que colocar aquele sonho dentro da realidade. Então pré-orçamento e viabilidade do projeto precisa ter domínio disso na hora do atendimento. Coisas importantíssimas que você tem que ter também pra passar um bom preço, agregar valor, mostrar o que você já fez, né, se você não fez, vamos dizer, a construção da obra, mas faça projetos, mesmo que ele ainda não tenha sido construído. Faça projetos de um dormitório, dois, três dormitórios, com suíte, sem suíte, com garagem, pra quatro carros, pra três carros, pra dois carros, e assim por diante pra você ter material, um portfólio que você possa mostrar pro teu cliente que você é capaz de desenvolver. Mostrando, ele vai ver o benefício que vai receber através do contrato com você, e aí ele vai perceber que tem valor. Se tem valor, você pode pegar e passar, né, um bom preço, né, um preço que a gente fala justo, né, não um precinho, né, mas um bom preço que realmente ele fique contente, mesmo assim, pelo benefício que você vai passar pra ele, tá? Saber fazer uma boa proposta, né, ou seja, a proposta dentro daquilo que realmente ele quer, e não você fazer uma proposta, de repente, do que você acha melhor, tá? Então, você já ouviu esse cliente, então, nesse atendimento é fundamental que você realmente conheça o que ele quer, e ofereça nessa proposta, né, dentro de um valor bom, o que realmente ele quer. E aí depois é só fazer o contrato, assinar, e começar a desenvolver todo esse trabalho, né, elaboração de projetos, gestão de obra, e assim por diante. Ok? Se você gostou, faça seu comentário, e não deixe de assistir, nós estamos falando das seis bases fundamentais, e é importante que você assista todas para ter uma ideia geral, tá? E isso eu tenho depois desenvolvido item por item, aula por aula, falando durante um bom tempo, tá? E isso a gente pode estar conversando aí, e você ver em outros vídeos, ou mesmo comprar o nosso curso pago, aí sim você vai ter todo esse pacotão fácil, organizado e estruturado. Se você gostou, faça o joinha, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus